A vacina é isso, a diferença entre viver ou morrer. Vamos vacinar todo mundo. A vacinação de todos, cada um quando chegar à sua vez, é a única maneira de vencermos essa epidemia. Confie na ciência. Vamos interromper a transmissão desse vírus assassino, porque ao me vacinar protejo não só a minha pessoa, mas todos ao meu redor. Vacinar é um exercício de cidadania. Protege você e protege os outros. Eu vou me vacinar e convido a todos para fazerem o mesmo. Estou ansioso para o dia da vacina. Estarei lá no primeiro momento para me vacinar. A ciência é a única que pode oferecer resposta e o controle da doença. As duas vacinas aprovadas pela Anvisa, elas são seguras e eficientes. Vacine-se, por favor. Obrigado. Agora nós temos uma nova ameaça, um novo vírus, e a vacina está chegando. Junte-se a nós na campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Se não fossem as vacinas, a humanidade não seria igual à que conhecemos hoje. Portanto, vamos tomar vacina. Vacina, sim. Eu confio nas vacinas. Desta forma nós vamos conseguir vencer esta terrível pandemia. Eu e meus familiares estamos ansiosos para tomar a vacina assim que chegar a nossa vez, é claro. Por isso eu digo, hashtag vacina sim. Eu vou ser vacinada. As vacinas são inteiramente seguras e são fruto da ciência. Vacina salva vidas. A vacina é a nossa única proteção contra o Covid-19. Vacine-se. Acredite na ciência. A vacina está chegando graças à ciência. Eu estou ansioso para me vacinar. Essa é a única maneira de impedir que essa pandemia continue. Vacina, sim. Porque eu confio na ciência. A vacina é o instrumento mais poderoso que nós temos para salvar todos nós. Diante dessa terrível pandemia que tomou o mundo como refém, a ciência felizmente encontrou uma solução. Vacine-se. Se vacinar é como não fumar, não dirigir quando tiver bebido. É bom para você, mas também é bom para todos. Vacina, sim. Eu não vejo a hora de poder me vacinar. E você também. Não perca essa oportunidade. Vacina, sim. Independente da tecnologia, quando a vacina chegar até você, pode confiar. Logo, vacina, sim. Vacinação em massa é a única estratégia segura e eficiente de controlar uma pandemia. Eu acredito na ciência. Eu já tenho os braços prontos para receber a vacina. Você deve tê-lo também. Assim que estiver disponível, eu vou tomar a vacina, porque eu acredito que esta é a forma mais eficaz de combater o Covid-19. Vacina, sim.